Você quer aprender a fazer peças lindas para decorar a sua cozinha e também para presentear? Aquela toalha de chá com aquele canto mitrado todo cheio de detalhes, cheio de frufrus? Então, vem aprender com quem sabe ensinar. Eu sou Romilda Dias, criadora de conteúdo aqui no YouTube e lanço hoje o meu curso de costura criativa, onde eu vou ensinar vocês a fazer panos de prato, panos de copa, explicar a diferença entre um e outro, toalha de chá, toalha de mesa, caminho de mesa, lugar americano, batemão, uma série de dicas, pulos do gato, combinação de tecidos, fazer barras em panos de prato que muita gente tem dúvida, não sabe como fazer para que ela fique retinha, normalmente fazem e reclamam que ela fica embabadada. Pois é, são aulas para quem já sabe e para quem quer iniciar uma nova profissão. Ou seja, é um curso completo que vai abranger desde quem ainda está iniciando, até quem já sabe, mas que gosta daquele acabamento perfeito, daquele avesso limpo e impecável. Então, é isso. Vem comigo, vou ensinar para vocês todas as minhas dicas, os meus truques, tudo que eu sei, o que eu gosto, como eu gosto de fazer. Vocês vão aprender tanta coisa, mas tanta coisa que vai valer o investimento, eu tenho certeza disso. Então, convido vocês a virem comigo nesta aventura chamada Curso de Costura Criativa 1 com Romilda Dias. Vem comigo, vem aprender com quem sabe ensinar. Um beijo e até já!